Olá, torcedores do Cruzeiro. Parece que o Cruzeiro News está trazendo uma notícia bastante empolgante e cheia de suspense para os fãs do time. A possível contratação de Gabigol certamente seria um grande acontecimento no mundo do futebol brasileiro. É importante lembrar que as transferências de jogadores envolvem diversos aspectos, como negociações entre clubes, acordos contratuais, questões financeiras e o próprio desejo do jogador. Se essa reunião secreta entre representantes do Cruzeiro e do Flamengo realmente acontecer, é de se esperar que seja para discutir detalhes importantes sobre uma possível transferência. A ideia de contar com um artilheiro consagrado como Gabigol certamente empolga os torcedores. No entanto, até que haja um comunicado oficial por parte dos clubes envolvidos, é sempre prudente tratar essas informações como rumores. O mundo do futebol é cheio de reviravoltas e muitas negociações podem mudar de direção a qualquer momento. Fiquem atentos para as atualizações do Cruzeiro News e, claro, para os canais oficiais dos clubes envolvidos. A ansiedade é compreensível, mas vamos aguardar para ver como essa história se desenrola. Independentemente do desfecho, certamente será um capítulo emocionante para os torcedores do Cruzeiro. Até lá, continuem acompanhando as notícias e compartilhando suas opiniões nos comentários.